Música Música Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando chorei por você Música Música Pode chorar, você acabou a minha vida Você me conseguiu sem sair da boquê Fez isso comigo Música Música Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas não é só nem te ligar, ligar, ligar Isso é tão barro Não se manda do coração Que quem não merece sofrer Não vou brincar, mas só de pelo que não é bom Assim como você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando chorei por você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando chorei por você Volta aí, olha, eu queria agradecer imensamente ao convite pra gente poder passar essa noite maravilhosa com vocês E fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas importantíssimas pra essa festa e pra essa cidade maravilhosa que é o Guarujá, né? Eu queria agradecer imensamente à prefeita, a dona Maria Antonieta, que foi no camarim conhecer a gente, conversar com a gente Uma pessoa muito simpática, maravilhosa, queria deixar um beijo bem carinhoso pra ela, tá bom? E também ao secretário de cultura, o Pedro Pedrão, nosso conterrâneo lá de Curitiba Um abraço ao Pedrão aí Também ao diretor de comunicação, o Burjão Grande, 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 que tá por aí ainda, não tá? Tá por aí, né? Grande Burjão Também ao gestor de projetos, o Hélio O Hélio que tá por aí com a gente, não tá? O Hélio tá aqui, né? Grande abraço a você, obrigado aí pelo carinho Também ao secretário de governo, o Ricardo Joaquim Obrigado aí, Ricardo Joaquim Também ao colégio Praxis O Amaro, não é isso? Praxis, né? Colégio Praxis aí, do nosso colega, nosso amigo Também agradecemos a todos aí Da prefeitura municipal aqui do Guarujá A gente que sempre vem pro Guarujá pra passear Pra tirar uns dias de férias, pra passar o final de semana Onde a gente tá vindo aqui pela primeira vez A gente espera voltar com vocês Muitas outras oportunidades Se Deus quiser, né, Zanato? Bom, é verdade Também agradecer especial a vocês Que ficaram aqui até esse horário Pra ouvir a gente, pra curtir esse momento aqui